Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Pega a mão pro alto, Apolo vs Afromax, quem começa? Afromax, 30 segundos Vamo lá família! Vem na vibe família, geral, não vamos deixar a chuva desanimar não, certo? Dá, mande a bola aí, pode ir pá Vai virar Vem! Uou, 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 uou. Cê sabe né meu mano, que essa chuva não dá trégua Por isso é diferente, cabelo e não tá na régua Mas cê sabe né mano, que eu uso a inteligência Pra te chutar dessa régua, eu chuto da circunferência Porque é isso eu faço, rima boa já abuso Triângulo, escaleno, te batendo é obtuso É só pra você ver que é rima que quer bem mais prática Tipo criativo né meu mano, é matemática Isso que eu faço que é essência hip hop Por isso tá ligado, não é novela das nove Porque cê tá ligado mano, você é comum Se eleve a potência pra você vira 81 É isso que eu faço no freestyle, já abuso Não é 71, mas eu te mato que eu sou bruxo Tá chovendo, a inundação já veio Já pode pedir ajuda Que meu triângulo, filhão, é só o das bermuda Aê, rimando comigo agora eu tô insano Vai vendo que pra você na batalha eu não passo um pano Sabe por que eu tô somando Triângulo, escaleno, topo do montão, Everest eu tô escalando Aê, é isso que cê não entende Agora polo vai chegando rimando e aqui se compreende Até porque cê não entendeu, cê não é do gueto Porque eu tô mais pra Pitágora junto com Tales de Mileto Isso, você não faz a soma do hip hop mano Pante é o que cê toma, cê vai entendendo o maluque que agora a sua casa cai Não é nem questão que eu sou inteligente em matemática, mas é óbvio que no movimento cê só subtrai Parulho para cima do Afromax Apolo 1 a 0 Apolo Recomece, filhão Churrei no meu coração E o beat do Yuri Meu Deus Sabe que rimando com Apolo cê nunca que vai discute Porque aqui cê não serve pra ser MC Você falou até, eu falei de Everest E eu tô mais pra monte hoje, só que cê vai fugir Tipo do Japão E mano, não gravo vídeo Só que eu sobrevivi na floresta do suicídio E pode gravar que eu tô passando Cê sabe que agora essa presa o Apolo tá caçando Maluco sem maldade, agora eu vou variando Enquanto o seu pescoço aqui eu já tô degolando Cê não entendeu que eu ia agora sereno, eu tô serrando E cê se fudeu, depois de hoje vai pra outro plano Isso é só terminação igual Rima do mano, pra mim mano cê é só um boçal Cê não entendeu que pra mim mano você é só um animal E nunca traz a rima boa nem o verso essencial Falou de variável, pena aqui tá no conforme Porque é movimento, retilíneo e uniforme É isso que eu faço no freestyle, eu sou simbóreo Não quero a sua floresta, sobrevivo no purgatório É isso que eu faço, te levo a Canaã Por isso absorvo, você não é Leviatã Por isso tá ligado, cê nunca vai ser satã Eu te mato hoje a noite, cê não vê o dia amanhã É isso que eu faço, perante é instrumental Por isso cê já morre sem aurora boreal Por isso tá ligado, não é monte que acude É isso que eu faço, te mato com dor é cume É isso que eu faço, por isso regaço com caco Te mato, isso entrelaço Né mano, tô brigando de freestyle aqui na ativa Te mato tranquilo sem queimar minha sativa Terceiro! 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 Apolo começa, jogamos pro alto quem tá vivo Quem tá vivo, quem tá vivo Geral, com a mão pra cima, geral, geral Ó o pessoal aqui atrás, tá com preguiça, geral, bala web Com a mão pra cima, boa, bala web Quem mais tu vem aqui atrás, aí geral Isso! E tu vem, tu vem, tu vem Falou de leviatã, mas cê é cuzão Espero que na sua mente leviatã, que tá em modo avião Aê, pra mim mano, o cérebro dele pifa É avião, sua postura é de lá, minha califa Não é minha califa, eu rimo vai com Deus Por isso é diferente, eu tô mandando aqui pros meus Porque cê tá ligado, minha essência de Exu Não adianta vir pintar se você é só um Deuzebu Eu não sou um Deuzebu, ele já tomou no cu É avião, as rimas dele não sobem nem com azul Aê, bato isso, que as pessoas é tão ferrado Que o Apolo te mata e te deixa de chavado Não é avião, eu sigo explicando Te bato em Cartesia, é esse que é meu plano Porque cê tá ligado, sua rima é tirissa Isso aqui pra mim é ordem te matar em abcissas Aê, sem maldade mano, pra mim ele traz o fã clube Se eu quisesse saber de matemática, via videoaula no Youtube Aê, sem maldade, pra mim é um rolo compressor Cê tá querendo pagar aqui de professor Não é de professor, eu sigo mais pra frente Porque é diferente, cê não tem sagacidade E quando todas as suas rimas são tudo repetidas Mano, eu prefiro manter criatividade Ele mantém criatividade, falou que é repetida Cê não entendeu maluco, aqui nessa batida Agora cê não entendeu que eu sou freestyleiro Repetida igual figurinha, mas eu completei dois álbuns inteiros Dois álbuns inteiros, de você eu tenho dó Rimar, repetida, do Coel e do B.O. Mas é diferente, eu faço aqui que é por nós Nem precisa microfone, só com o timbre da minha voz Palmas pra essa batalha família Vamos lá Barulho para as rimas do Apolo Afromarrax Apolo Afromarrax Apolo Mãos para o Apolo, quem gostou das rimas do Apolo Mãos para o Apolo Mãos para o Afromarx Quem gostou das rimas do Afromarx É isso mesmo, familiar Eu apolo Palmas para o Afromarx Primeira vez na aldeia Chegou logo, pai